E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai Esse é o DJ CK hein Produzindo mais uma no mundo de Narnia Ó É o brincha hein Oh nanana 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 A maioria das amigas da minha irmã Loquidou Nanana Oh nanana Oh nanana Olha as amigas da minha irmã Loquidou da querendo citar Nanana Oh nanana Olha as amigas da minha irmã Loquidou da querendo citar Segurou? Oito filha Esse casal tá batido aí E aí Oi Eu E aí Eu Perfeito Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana Olha as amigas da minha ex-mina louca e verá querendo soltar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida A maioria das amigas da minha ex-mina louca e verá querendo soltar Na 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 na, olha se diga da minha espina Louca e doida querendo se igual